Mas não joga merda nenhuma, meu, ele de Jesus. Teve que entrar o miúdo, o Rafael Leal. Não é? Oi, Integ. Hã? O Marega é melhor desta merda. Não, o Marega não é melhor, mas foda-se o Dumbia, Jesus. Quem já saiu da toca? Estava com esta merda mutada. Estava aí escondido, saiu logo da toca. É melhor um bocado, que a verdade seja dita. O Marega é melhor. É um bocado melhor. O Dumbia é muito mal. O Dumbia é muito mal. Não é mal, velho. Não é nada. O quê, mano? Tu não viste o jogo? O Dumbia jogou bem no CSK para o Misco, viu? Eu vi o jogo de Sporting 2, eu nunca vi um gajo tão mau a jogar a bola. E o quê? Eu fui ver o Lamega às 3 da tarde e eu vi lá, gajo melhor que o Dumbia. Foi uma cagada do caralho. Foda-se, ele tem lança à frente da baliza, manda a puta da bola toda empanada para o lado. Ele não ganha uma balão de fio, eita. Que o Vasosco volta rápido, se não pode-lhes o Chico é fudidos. O Sporting com aquela frente de ataque com o Monteiro e com o Dumbia não vai muito longe. O Vasosco vem rápido, se não estáis fudidos. Está lá o Rafael Leão, não é? O Jesus, queria chegar a FIFA? O Pouto entrou bem. Olá a todos. É tu, mestre. Não, mestre. Ouvi dizer que o Chico vai sentar, é? Ou não? Ele pode ir, eu vou que vá, a baliza. Eu estou aqui. Onde estou aí? Parece que o Boa Vista Guimarães está no ambiente do caralho. Não estou a ver o jogo, mas parece que aquilo está mesmo. Tem muita gente no estádio? Não sei, mas parece que está ganhando a jogo. Estamos. Está zero. Está zero ainda. Olha a Mariana, Mariana Souza. Grande dola Da Twitch Capitão Caso mandem Conhece a Mariana ou Sim, eu não estou a falar com eles Mariana Souza da Twitch Tu queres aí o mano das Twitch Mandai o Insta dela Não, não é Mariana É Marina Estás a ver alguma gravação É Onde é que ele está a dar gravação E agora vai ficar a ver Posso pôr direto Lá e os tetos da Marina Da streamer portuguesa Jesus E a amiga Marina Ela o que é que joga? Joga um Ligoflogia Olha está aqui o convite Eu conheço Conhece aí a Marina? É gostoso Já tinha exposto a ir uma vez Já? Não sei Bora lá pessoal Chico é para fazer aquelas do Edercent Não parece nada Não parece nada O Dumbia? Não, a garja que ele pôs aí Compara deste canhão com o Dumbia Boa sorte aí E por que eles não gostariam de saber o que eles fizeram nesse primeiro match? Laguei ali um bocadinho. Aí está lá. E Griffith. Está um bocado lagado, tá? Foi um bom jogador. É isso que eles tiveram esse desafio. Malta, teste. Sem Griff. Estão me ouvindo? Sim. Ah ok, Fonix. O botão, acho que ficou preso. Aqui é uma chance de atacar. Refereiro, no espírito do dia, realmente. Bem, 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 malta. Jaki, pedir desculpas. Também já jogaste nesta, não foi Jaki? Eu passei por nesta. Tray out. Tray out man. Tray out man. Tchau... Vai, vai... Para Kim. Griffith. Tchau! Tchau! Arango Ah... Ah, isso é muito forte, né? Boa Lá Boa Foda-se 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 E agora ele vai com a tacção Foda-se Há por dar a bloc Foda-se 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 da cidade de Elvia. O que é? Cal. Vest. Griffith. Aqui é Kim. Vai. E eles mantém a bola, isso é o importante. O que é? Fax. Isso é um bom atalho. O que é? Isso é um pedaço de jogador para dar a bola assim. Vick. Surely. O que é? Era o All Driven, meu. O que é isso? Isto era o All Driven. Ah, estou a mexer. Esse cara está fora de jogo, pá. Foda-se. Não marca. Ai. Ai. Não há, não há, não há, não há. Meu Deus. Oh não, caralho. Acordem para vir e estamos a jogar futebol. Ai ai. Pois não, foda-se. Ai. Oso. Ok. Bem, esse ataque vai ser uma menina. Cara. E realmente é bem. E como é para a vida de um movimento e o movimento assim para intercarnar lá. Estão a ficar bem atafolhados ai à frente. Ah, não está? O que é isso? Aqui dois, veja. Aqui dois, veja. Caralho, foda-me. Está sempre dois em cima do fio. Isso é foda-se. Esse foi um objetivo realmente maravilhoso. O jogador fez o seu melhor, mas acho que ele pode ter... Caralho, tem que apoiar para defender-te, mano. Aqui vamos de novo, dois, um. Boa posição, eles trabalham esse ataque muito bem. Estão em uma posição muito perigosa agora. Gol! Sim. Estamos aqui a jogar a SWEK. Um pouco mais sobre ele e seria um bom save. Por que? Por turnos. Sim, ele sete altos estandards, esse lad, e acho que ele está caindo abaixo dos. Aqui é o Parker. Agora eles têm uma chance, na parte do fio. Bem bem. Aqui é o Kim. Griffin. Dick! Isso, isso, isso. Não, 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 não. Vou passar para trás. Ok. Foda-se. Olá, senhor! Olá, senhor! Olá, senhor! James Harden! James Harden! Isso! Bem-vindos. Fala, estou com um lag de merda. Já estou a dar um pontapé nesta merda. Não tarda nada. Mas eu também estou, bro. Um bocado. Está bem, mas eu estou fardo desta merda. Nunca laguei na vida. É o karma. Esse karma. Vai cá sim. Liga! Não, o primeiro. Descobre! Não liga. Descobre! 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 Teste! Agora atraso ela, agora! Não é a esquerda. Um tiro e atraso! É o cara. Não é a esquerda! É o cara que acontece! Ou o cara que eu ia quiser! Agora, eu vou ganhar a esquerda! Fazemos assim? Não tais, eu sei o que é. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Tinha que entrar em mim. Ah, desculpa, desculpa. Vai. Não passe. Miguel, meu. Vai. Vai em grife. Caraca, desculpa lá. Vamos. Dar aquela vapeadella. E chacar aqui o Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já começou outra vez. Não sei. Sério. Borrado. Vamos lá. 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 do sítio. Como é que está a aparecer ao B-Club, se conseguires? Vou meter curto em ti, Griff. Deixas-me passar aí no... Pfff... Seiga-me até aí o jogo. Você é para o segundo? Deixas-me. Oh filho da puta do preto autista. Não sei não. Podia vencer. Ele tinha carregado. Agora eles estão pressionando ele. Bem. Pense. Isso pode levar a uma chance. É uma boa jogada de ataca. Precisa ser muito fofo. Aranga. Isto ainda está bom, mas já teve uma chance. Bem. Constrói, constrói. Bem. Bem. Vamos achar. Legal. Pensei que a gente ia na gaqueta. Bongo. Não é uma boa jogada. Estou fazendo uma jogada. Estou fazendo uma jogada. Não é uma boa posição. Eles trabalharam muito bem essa ataca. Estão fazendo uma posição perigosa agora. Dico! Desculpa. 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 Era para ganhar espaço ali. Desculpa. Se as fechadas aí que o Luce fez agora, isso tem que sair o lateral a fazer essa merda. Desculpa. Desculpa. Dos dois lados. Romano. Agora, aqui é uma boa visão. Aranga. Desculpa. 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 Bem. Desculpa. Já trocamos o meu. Estão em cima. Estão em cima. Em cima, não é Beto. Oxi... Falta para eles. Falta para eles. Uam! Uam! Aia! Alco que é um. Manda ao filho. Tem que ver se nós... Ah, agora corta. Ah, merda. Entraram? Vai, machão. Cai. Cai. Cai isto? Sim. Vai curto. Vai curto. Porto na luz. Oh! Que autismo. Este jogo é muito autista. What the fuck? Passes para mim? Não é que domina a bola, caga na bola e vinha a gober. Pfff! É só importante, agora que eles não lançam longballs em frente, que eles mantêm a paciência. Um tempo, fecha e abençoe. Isso. Caraca. Eu tava a viola. O que vai ser aqui dentro? Cuidado com o tempo aqui. Mas ainda podemos ter um momento decisivo, em um pouco tempo que resta. Cuidado com ele. Perceira. Que ataca, amigo. E toma tácal. É só matéria. Um pouco que é ruim. Bem. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Aqui é o Parker. Pode haver uma chance aqui, eles pegam a bola em uma boa área Vai Embalador e KK Ok, ok Estou em um segundo, ele fica pronto O que é que é que é possível a puta? O que é que é possível, não é? O que é que é possível? O que é que é possível? O 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 que é possível? E depois saí e nunca mais respondi-se. O que é que aconteceu? Vieram a Galga pelo campo abaixo. A gente falhou um golo e eles depois vieram todos para a nossa área dentro. E nós, onde é que estávamos? Está a viajar. Ó Bluze. Diz isso. O stream estava a brecar um bocado. Não é necessário de mim, mas para mim estava a brecar um bocado. Onde é que streamaste, Bluze? No Youtube. Fala lá em stream. Estás aí, ó Cylon? Tenta abaixar a atenção, Bluze. Estou. O site contra o porto estava lagado de caralho. O porto de Sporting, aquela merda, era aquela break. Que é ao lado do teu amigo. E a stream está assim um bocado meio foda. Também no outro dia estive a ver um bfica qualquer e também estava lagado. Mas hoje estava bom. Hoje estava bom, mas naquele dia quando foi o porto de Sporting. Houve lá um momento que até parou aos 70 minutos para ir e demorou de caralho a ver. Fala-se, mano. A mim pôram-me na cena do... Rapaz, foi no intervalo, não foi? Já, pôram no intervalo, mas... Aqui um Vimarãnense escreveu no Facebook, filhos da puta estragam o futebol. Resultado do Vimarães, aposto que está a perder o Vimarães. Aposto que perder o Vimarães. Está a perder um zero. Vimarães está a perder. Eles são bons rivais, mano. Eu vou vestir o... Só temos que entrar, temos outro jogo. Espas… Estão bem para entrar? Joga o mestre. Lá em cima joga o Chico. Eu e o Rafa. E o Batata. Vá Chico, solta para a direita. Chico? Posso te acalmar ou não? Vê se atrapalha comigo, se achar. Diga uma coisa, é para evitar os cruzamentos, não é? A grande parte das vezes assim o vai ser. Para mim podes evitar, porque nunca vou ganhar boas de cabeça. Mas às vezes o cruzamento é a melhor opção, tens que ver isso. Então eu vou comer o senhor. Segue essa puta! Vou reiniciar o PC aí, é neto. Vai continuar tudo igual, mas pronto. Eres tu que estavas com o teu. Eu também laguei, bro. Não sei se o problema era teu agora. Mas é, eras o mesmo capitão. Não, era o quinto. Já contei gajo do Brasil, já contei gajo do Judas e nunca laguei. Descobre as portas. Mestre. Acho que estão abertas, portanto que eu nunca tive problema nenhum. Viste que as fechare. Viste que as fechare. Viste que as fechare. Mestre. O mestre nem está no Discord se quer. Ou como vocês chamam o mestre? É que eu estava aqui no... Falava nem que se quer a... Mano, eu estou aqui num grupo do Insta que se chama Stoner Info. E os gajos me teram uma pergunta aqui, é... Fumam antes de dormir? Estava aqui a ver os comentários e tem aqui um comentário que diz... Sim, claro. Mas isto em inglês. Se não fumar, não consigo dormir. E eu até carreguei no perfil. Era uma rapariga. Abre o perfil e diz lá assim... Doze years old. Afunda-se. The fuck, nigga. The fuck. Ai, tal perrada que tem. The fuck. O mestre já tinha estado, Oxe. Tinha. Doze years old. Ok. O que é que é? Olha, podes festejar. Até que o Lyon acaba de sofrer o segundo golo do Rennes. Não está a levar 2-0. Oxe, hoje eu lembrei-me de ti. Então. Calhar-me o Sérgio Ramos. Tá, Ano. Tá certo. Eu cheguei a fazer uma data de SBCs, das ligas e o que era. Nada. Saiu o Ronald na... Não, eu não abri. Não. Abri na quarta-feira. Saiu o Ronald de forma. Ui. I do. And every time I sleep like a little cat. Depois eu vou puxar o Ronald na cara e vocês vão chorar. Tá bem, então. Fica à espera. Eu posso puxar o Ronald na cara. Queres vir tu, Silent? Foi. Queres vir à baliza? Epá. Confiam em mim na baliza. Dá-lhe Silent! Confiam em mim. Tony. Não. Estou-te para chamar para o desporto. Tu é que tens de confiar em ti. Tony. Epá, pois tenho-nos jogado sempre para a defesa. Pronto. Estás-me a dizer que tu não confias em ti. É isso? É tanto ser sempre bom. Vá, entra lá. O mal já está feito. Bora lá. Ei, o mal já está feito. Estamos nós a convidar agora, não é? Estou a entrar então. Onde é que se faz isso agora? Vais a definição. Definições. E depois vens outra vez aí para o onze da equipa. Metes, clicas no start. Ok. Aparece o Espaço Fantasy ou não? Follies o quê? Stoners. Follies, stoners. Poliglotas. Mas já. Deixa só. Os polacos maltratos. Eu já encontrei. Estou mesmo quase. Tem 291 vitórias. 260 vitórias. São craques. Estão craques. Não dá de ligar o wi-fi do telemóvel também. Top 10 da rua deles. Parece que já estava a adivinhar. Este rastro está todo embriagado. Só pode. Merda de post aí. Então o que é que eu meti agora? Está aqui a chorar. Olha, isto não era possível. Estabelecer a conexão. Boa. Vou mandar o jogo abaixo. Vou pôr outra vez. A ver. Por que é que isto está feito? Só se quiseres. Vai lá. Sim. Normalmente eu já percebo no homem. Digo que não era possível. Estabelecer a conexão. Deixa lá ver agora sim. Joga com build centrado. Agora a rede está de boa o buff e isso. Não sei. Não. Isto é que sei mudando. Não. 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 Caraca. Falta agora. Aqui. Grande publicação. Aqui no grupo Star Strike. Global Offensive PT. Yo. Estamos a precisar de um stand in. Para participar num campeonato. Face it agora. Ranks necessários. Silver Elite Massar a gol de 3. 3. Dois. Que é o campeonato. Já podia. Porto e podes. Mano. Mano. Face it. Silver Elite Massar. Fuuu. Ai 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 ai. Hummm. Dois. Foda-se. Sei que merda de PCs é que vocês têm. Demoram 50 anos . É. Eu vou te dizer que eu tenho. Eu pensei que tem que me aceitar no clube ainda. Vamos perder a malta na secretaria. Midnight. Midnight Wings, quem? Eu tenho o Magalhães. Já pedi transferência à escola daí. Já, já, já. Tenho para defesa esquerda, defesa central e baliza. É só mudar dentro do jogo as definições. Tu compraste um Magalhães, Gentec? Não mano, tive um Acer. Não, a mim, a me ofereceram o Toshiba. A mim foi um Acer. Ai, WTF, que roubo hoje? Quem, quem? O Sporting? Não, foi, após foi na pontinha. Um preto roubou alguém. Foi isso ou Rafa? Ou foi na Bells? Eu não vi o jogo hoje, mas já estou a ver com o golo do caralho. Ah, foi bem anulado. O árbitro do Sporting era muito mal. Já está aí drogado. O golo foi bem anulado na minha opinião. Qual deles? Deviam ter sido todos anulados, não é? Mas, aquele que foi o primeiro. Ganhar a estes gajos. Nem sei que isso é eles, mas vamos ganhar a estes gajos. Ganhar já não ouço essa palavra há algum tempo. Não, não, não. Eles estão com o pico. Não. Fora do jogo. Não, não. Não, não. Pega-se. Marcamos um gol, 1-0. Fora do jogo, cara. Não contou o gol, cara. Não estressam. Não vão ouvir. Não, não, Chico. Não vejo a gente que te ouve. Eu vou falar mal do Miguel. Ninguém me ouve, caralho. Ninguém te ouve, velho. Tipo comentário de merda, que não merece resposta. Não merece resposta. Tens razão, Chico, assim. Posso mandar? Calma. Ainda faltam 3 gajos, cara. Manda aí, manda, caralho. Não. Estou a ver. Está a procurar. Posso? Gring, gring. Gring, gring. Gring, gring. Ai, ai. Eles estão por que sairão, ruso. Um deles não se conseguia mexer. Cai. Gring, gring. O que é isto? Sim. Acho que eles não vão aceitar. Houve um gajo que caiu da nossa equipe. Eu ia ter caído e eles aceitaram. Acho. Isto ainda está à espera. E o meu também. Isto não está disponível. Não aceitaram. Não aceitaram. Mas foda-se filhas da puta dos poloques, mano. Foda-se. Como é que eu estou a perder tempo com estes atrasados mentais? Fala-se tanto tempo para fazer um jogo. Que eu vi uma coisa assim. Postes que os menos estão todos padrados. Dois jogos, uma hora para fazer dois jogos. Começar a ser como o outro gajo. Atrás uns 5 minutos, vai para o site. Ver que os gajos não... Vai para a esquerda. Assim é que tem que ser. Ah, e pontinhos? Ah, desculpa. Chico, agora. O Chico. O Chico foi à cozinha. Puscar o segundo frango. Para o segundo frango. E aí fiquei mesmo bonito. Nesta vida a tocar concertina. Ah, que caralho. Foda-se. Não. Foda-se. Estava aqui a ver o vídeo, mano. Foda-se. Isso é o que estava no Facebook. Das concertinas. Não sei, tens like, mano, no grupo? É anti-like. Ah, grande machado, é isso mesmo? A dar apoio ou... Aqui está, ó. Os Grandes João. 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 Olha que dois se acertaram. Alguém caiu? Não. Não. Está a cair a vontade de jogar. Um cara com um jogo oficial está a dizer que não tem vontade de jogar. Foda-se. Deveias de ver onde é que eu te punha com esses comentários. Ah, boa. Cautista. É no Motikin Soares. Falou mal do... Agora tem que dar. Quando estives aí todos os dias a treinar. Depois falamos, sabe? Agora, mano. Um monte de conversa sobre isso. Um grande construção. Espero que tenhamos um bom jogo. Está agora apenas começando. Há números neste ataque. E parece que é perigoso. Prontamente interceptado. Para o Kim. Então, esse vai começar a pagar. Vamos lá. Trato. Without a parte da direita. A guarda-me beck Continua a lagar Bom É assim, meu amigo É um batata Para a média, Chico É bem batata Foda-se bem batata Bem simples, cara Fez um passo do caralho Batata é que fez a assistência, não foi o Fibs. Vai em Keeper, só que importa. Onyx. Fica em Trigger. Chica mantém a média. Olha, outra cena Batata, bora. Vai lá, vai lá a cabeçada. Boa, Rafa. É difícil. É preciso empatar contra estes altistas. Foi contra estes galhos, estivemos a jogar. Foi. Mas agora há uma troca de posição. É uma troca de posição. É uma troca de posição. Agora temos o Salant à baliza, 2-0. Bom, não há goires, caralho. Estou a goireiro. Estava a dizer bem de ti. Estava a falar bem de mim. Foda-se ainda na frente, ainda na pequena bola. Foda-se. Foda-se a confiante. Foda-se. Foda-se. Vá, concentrar que o… Foda-se. 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 Eu acho que ele vai ter uma carta azul depois deste movimento, mas você deveria deixar o jogo. Eu não consigo jogar. Ah, foda-se. Deixa eu testar, deixa eu testar. Se tiver-se lagado, o batata é ficar bem longe. Ah, o batata é eu. Que cina. Mas tem esse, acompanha esse, acompanha esse. Tem dois, cara. Ah, foda-se. Mas o batata foi de pé, cara. E estava lá para o lado dele. Vamos continuar. Eu acho que ele está batendo a bola. Fica baixo. O batata foi filho de pé. Anda, eu liso. Ah, vou terminar. E jogar no xe... Estava subindo para o atalho aqui. Ih, vai... Esse não foi um bom atalho, mas o refeiro falou que já tinham escusado o tavalo. E eles serão felizes a jogar nela. Vai chico. Oi. Ah, ai! Tu, tu... fizeste tal matado de primeira, não foi matado. Pelo primeiro. Não está mais para aquilo do meu verso. O que é que é que é uma puta da bola? Descubra! Ele está indo! Estou tentando mudar o poder de atacante naquela situação. Isso é bom! Precisa ser rápido! Ele quer chutar? Bem, a população quer chutar. É uma pena por ele, porque ele pode chutar muito melhor do que isso. A população sabe isso. É por isso que eles chamam de chutar. Foi um esforço ruim. É um esforço ruim. É um esforço ruim. É um esforço ruim. É um esforço ruim. Liga! Arango! O 15!! Para o Kim, é bom trabalho entre esses dois. Daniel, aqui é o Kim, tentando estragar a oposição usando as áreas amplas aqui. Chibri! Filho, é soltado ao voto, meu. Caralho. Fiz low-driven, foi gratuito. Posso bater ou queres ter tudo? Bate. Aparece aqui assim, se vais saber. Vai. Boa em golo. Ah! Boa em golo. Bom, isso pode ser perigoso em uma posição ampla. Aqui vem o desafio. Ah... ok. Ah, eu acho que é um intraposho. Não tenho certeza de que é vazio. Viu um bot por isso aqui. Rafa? Silver. É nosso, é nosso ainda. Arango. Todo perdido estes garras. Câmara. Câmara. Ataca. Vai. Ataca agora. Oh, ele está totalmente, totalmente. Boa visão. Um lugar para tentar acertar. É, viu? Isso é simpático, mas devia ter arrematado, devia. Tem dois aqui. Não estava a esconder. Câmara. Pensa agora. Seguruta. Fica rápida. Fica rápida. É fácil do que faz o arrematado. Fica rápida. Neste. Não! Por que é isso isso? Defensivamente estamos a deixar fazer tudo, é uma estrapidez. Baneu o salto? Deve ter sorte. Agora você. Oh Deus. Para lá, para lá. Um desanime. Complicado. Isto é para o campeonato? Campeonato. O outro também foi para o campeonato. O outro ficou contra. 3-3? Contra. Acho que estão a fazer logo a tua jornada. Os caralhos acham. O outro é o começo para o campeonato. Não acionou. Não esquece. Silencio. Amarelo. Ei, muita força. Você vai jogar, meu. Desculpa, é lá. Caralho. Boa, boa. Straight para a oposição. Vamos ao ataque agora. Pre-kick given pelo ref. Passa a curto. Aaaaaaah. Ai, opa. Foda-se. Eu estava a carregar na bola para encostar. Que cagas do caralho. Foda-se. Foda-se. Puta que pariu, maluco. Caralho, as animações. Foda-se. Foda-se. O meu boneco abre a perna. Com o que agarrar é que na bola. Mano, nem feito o boneco abrir a bola velho. A cena é que eu estava parado. O meu boneco recebe a bola e dá uma pirueta para lá. Foda-se. Foda-se. Mas só ia bem. Era bom um passo. Vai para a linha, azul. Todos que você, azul do caralho, não. É um azul-vermelho. Que chupa lá. Esta pontaria ainda não dá muito boa para o guarda-rede já. Estou. Bem. Vamos. A boa interplanção entre os dois. Procando de mudar o poder de ataca nesta situação. Chico, Fibs. Ah, fila da puta, mano. Vai. Chico maluco, mano. Vamos.